Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de 3 variantes diferentes que você pode desbloquear para cada skin desse novo passe de batalha Olhem só, você pode desbloquear as variantes de prata, de ouro e espectral para todas as skins desse passe, alcançando certo nível ao longo dessa temporada E olhem só, pra começar então, eu quero falar da skin do Thor Para você desbloquear o Thor na versão de prata, você tem que alcançar o level 105 nessa temporada A versão de ouro, nível 145 e a versão espectral, nível 185, que é essa versão que eu achei muito, muito louca A skin da Mulher Hulk, versão de prata, nível 110, versão de ouro, nível 150, achei bem bacana E a versão espectral, nível 190 Skin do Groot, a versão de prata, nível 115, achei o Groot de prata muito massa A versão de ouro, 155 e a versão espectral, que é muito maluca também no Groot, nível 195 Skin da Tempestade, versão de prata, nível 120, de ouro 160 e espectral 200 Doutor Destino, a versão de prata, você tem que alcançar o nível 125, de ouro 165 e espectral nível 205 E olhem só o Doutor Destino, na cor espectral, eu achei, sinceramente, muito, muito mais da hora A skin da Mística, versão de prata, nível 130, de ouro 160 e espectral 210 Homem de ferro, né, o Tony Stark, versão de prata, 135, versão de ouro, nível 175 e versão espectral, nível 215 E por fim, então, a skin do Wolverine, que é a skin secreta dessa temporada Você também pode liberar essas três variantes diferentes Olhem só, a versão de prata dele, nível 140, de ouro 180 e a versão espectral, que eu também achei muito louco E no Wolverine, nível 220 Então, a última skin que você vai poder liberar na última variante dessa temporada É a skin do Wolverine, atingindo o nível 220 nessa temporada, ok? E lembrando que, além dessas três cores diferentes Cinco dessas oito skins possuem também um estilo extra Pra você desbloquear, né, completando desafios semanais Olhem só, a skin da Mulher Hulk tem o estilo carmesim Que é uma cor, né, praticamente vermelho pra você desbloquear E uma parada bem bacana aqui da Mulher Hulk É que quando você desbloquear essa nova variante dela Quando você utiliza o gesto embutido, né, durante a partida E você se transforma, de fato, na Mulher Hulk Ela fica com essa aparência aí, manos Que eu, sinceramente, achei muito bacana, tá ligado? Aí na Mulher Hulk, né, de fato, na cor vermelho A skin da Tempestade Você pode desbloquear o estilo punk ao longo dessa temporada O Wolverine, o estilo clássico O Doutor Destino O estilo Imperador Divino E a skin da Mística Você pode desbloquear o estilo tático dela Somente o Homem de Ferro O Groot E também o Thor Não tem nenhum estilo extra pra você desbloquear Somente, no caso, as três variantes Que eu mostrei antes pra vocês aí De ouro, prata e cor espectral, ok? E, rapaziada Todo mundo percebeu que agora, nessa temporada Os chefes e os capangas que estavam no mapa Na temporada passada foram removidos Você não consegue encontrar mais A Jules e seus capangas na autoridade Você também não encontra mais A Oceano e seus capangas na fortilha E o Meow e seus capangas Também foram removidos lá da toca do gato No momento Pelo menos até aqui, né Na primeira semana dessa temporada Tem somente um chefe no mapa Que é o Doutor Destino Que fica lá no Parque Agradável Com os seus capangas E eu acredito que ao longo dessa temporada Mais chefes e capangas Vão ser colocados no mapa Por enquanto, claro Nada confirmado Mas no momento, né Como acabei de falar Tem somente um chefe no mapa Lá no Parque Agradável, ok? Só que um detalhe muito interessante É que você ainda pode encontrar Um capanga Sombra E um capanga Spectro no mapa E eles estão aposentados Vou dizer assim Olhem só que detalhe interessante Lá em Via do Varejo Vocês lembram que na temporada passada No final da rua Tinha uma sala Sombra Do lado de uma sala Spectro Então, dentro de uma dessas salinhas Como dá pra ver no vídeo de fundo Agora você pode encontrar Um capanga Spectro E ele está tocando uma música Exatamente Ele está ali, né Curtindo sua aposentadoria Bem felizão E esse capanga não te ataca Se você não ataca ele Tá ligado? Então, se você der um tiro Nesse capanga Ele vai atirar de volta Ele pode te matar Mas, claro, né Os capangas, todo mundo sabe, né São bem ruins de mira Mas vamos deixar o capanga, né Curtir as feras dele Coitado Tá ali, né Todo felizão Tocando musiquinha Então, vamos deixar combinado aqui, né Que ninguém pode atirar Nesse capanga Spectro Pô, né Deixa o cara felizão ali Curtir sua musiquinha E o capanga Sombra Pro outro lado Não deve estar gostando muito Da sua aposentadoria Você pode encontrar ele Lá no topo da autoridade Bem do lado do heliponto Quando você entra por essa porta Você pode encontrar Um capanga Sombra Andando por essa sala Ele fica somente andando De um lado pro outro De vez em quando Ele senta numa cadeira Então, aparentemente Ele está muito entediado, né Com sua aposentadoria Muito diferente do capanga Spectro Que estava, né Todo felizão lá Tocando sua música E a mesma coisa, né Com esse capanga Ele não atira em você Se você não atira nele Tá ligado? Por isso, vamos todo mundo Fazer um tratado de paz aqui Que ninguém vai poder Machucar esses capangas, tá? Vamos deixar eles em paz Ninguém atira neles, beleza? Enfim, achei uma curiosidade Bem bacana, né Colocada no mapa Dessa temporada Pra mostrar pra vocês E um detalhe muito interessante Com relação às capangas É que possivelmente As skins deles Vão ser lançadas Na loja de itens do jogo Porque na temporada passada Foi encontrado nos arquivos As skins dos capangas Tanto capanga sombra Como também capanga espectro Como dá pra ver na tela Só que essas skins Não foram lançadas Na temporada passada Já que na temporada passada Ainda tinha capanga espectro Sombra pelo mapa Então seria muito apelão Você comprar uma skin de capanga Você ia poder se disfarçar Muito bem de capanga Um no local Que eles estavam no mapa Tá ligado? Mas agora Como as capangas sombra espectro Já foram removidos Do Fortnite Tem somente dois Como acabei de mostrar pra vocês Mas é muito, muito menos Eu acho que as skins de capangas Podem ser lançadas A qualquer momento Na loja do Fortnite E como dá pra ver na tela As skins São da raridade rara Ou seja, cada uma Vai custar 1.200 bucks Então se você gosta bastante Tanto do capanga sombra Como capanga espectro Fique ligado As skins já podem ser lançadas A qualquer momento E galera Outra parada que eu quero mostrar pra vocês É um novo desafio secreto Que você pode conseguir 25.000 de experiência Agora mesmo na sua conta E novamente Esse desafio secreto Fica lá naquela pequena ilha Perto do farol Só que olhem só Dessa vez Não é uma nova construção Daqueles bichinhos E sim Que todas as construções Foram destruídas Como dá pra ver no vídeo de fundo Quando você chega Nessa pequena ilha Não precisa fazer nada É só visitar o local Que você já consegue 25.000 de experiência Só que como dá pra ver As construções foram destruídas Aparentemente Pelos próprios bichinhos Porque eu não sei dizer muito bem Mas pelo jeito Eles viraram meio que Ciborgue Tá ligado Sei lá Tem a metade do rosto de robô Então aparentemente Eles foram corrompidos Vou dizer assim E as construções Foram todas destruídas Infelizmente Mas enfim Um detalhe importante Pra comentar com vocês Que visitando essa pequena ilha Você já consegue 25.000 de experiência Na sua conta E por fim O último assunto Que eu quero comentar com vocês É sobre uma pequena atualização Que aconteceu hoje No PC E também no Playstation 4 Aí somente Para correções de estabilidade Tá Olhem só O que a Epic Games Comentou no Twitter Começamos a implementar Um patch de manutenção Para a estabilidade No Playstation 4 E PC No Playstation 4 Esse patch resolve Problemas de travamentos Para jogadores Em sistemas com idiomas Que não sejam inglês Então se você joga Em alguma dessas duas plataformas E hoje né Você percebeu Essa pequena atualização Foi somente Por conta desse motivo Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários O que você achou Dos estilos aí Das skins desse passe-batalha E estilo ouro, prata E espectral né Se você gostou Aí dessas variantes Ou não E claro né Se você gostou do vídeo Deixa o like Zé um maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Nos níveis necessários Para conseguir né Todas as variantes Aí das skins Desse passe-batalha Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui